Música Bem meus amigos e minhas amigas, o Beté está voltando, hein? E o nosso primeiro comentário agora aqui pelas redes sociais é isso que estamos fazendo agora. E o tema é a questão do número de vereadores na Câmara Municipal de São Leopoldo e das outras cidades de todo o Brasil. Há aí uma defesa hipócrita, idiota e burra de que quanto menos vereadores, maior a economia nos cofres públicos e que isso é benéfico para a cidade. Essa é a defesa da imprensa oficial, do politicamente correto que acontece aqui em São Leopoldo e nas cidades adjacentes. Não é verdade. Quem viveu lá dentro, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, pode dizer. Esse número de vereadores não representa a cidade de São Leopoldo. Há vários setores, várias sociedades, várias comunidades que não tem nenhuma representação dentro da Câmara e que impedem muito com isso. Treze vereadores é muito pouco. Não traduzem os anseios da cidade e são de fáceis manipulação por parte do Poder Executivo. O prefeito, para ter maioria na Câmara, precisa ter seis, sete vereadores. Com os vereadores do partido dele, são mais três ou quatro votos que ele tem maioria em tudo. Por isso é importante que a Câmara volte a ter o número antigo, 21 vereadores. Essa questão de ter uma economia é mentirosa. Se vocês pegarem os gastos da Câmara de Vereadores, desde que tinha 21 até hoje que tem 13, não houve diminuição dos percentuais junto ao orçamento municipal. Por isso, nós temos começado a discutir as questões de fundo, as questões das causas do que está acontecendo em São Leopoldo. Uma cidade sem referência, uma cidade abandonada, uma cidade sem representação política verdadeira. Por isso, o primeiro ponto é esse. Vamos começar a mudar a Câmara de Vereadores, que é a representação democrática, parlamentar, que deve fiscalizar o Executivo e não tem feito isso nas últimas legislaturas. Fique com essa ideia, pense nisso e toda semana nós vamos estar aqui dando uma conversada, dando uma pintada, sem oficialismo, sem politicamente correto. Nós vamos estar aqui falando a verdade para a nossa cidade. Muito obrigado, Dede.